Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas notícias do São Paulo para o confronto contra o Bragantino e, claro, atualizações do mercado da bola do São Paulo Futebol Clube. Então, vambora para o vídeo! Agora, a boa notícia, e de fato, a janela abriu em julho, o São Paulo só escreveu o Pato, que não foi exatamente contratado, estava livre. Mas o Alexandre Pato, o Wellington, o Tales, o Moreira e o Erisson, isso aí tem uma mão, hein? Cinco, os cinco já não têm quaisquer restrições do departamento médico, eles já estão treinando normalmente com o grupo. Aí, dependendo da situação, da confiança, eles já podem ser relacionados. Acho que não cinco de uma vez. Mas, provavelmente, ou o Erisson ou o Pato, no banco. O Wellington, sim, se for preservado o Caio Paulista. E assim, é o que eu falo para você. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. Agora, se ele recuperar cinco do departamento médico, são cinco reforços. É o que a gente estava falando na relação com os outros times. Aí você passa a ter um elenco para suportar três. Para, num jogo do brasileiro, você ter 20 relacionados que deem conta do recado num jogo brasileiro. Porque assim vai ser, né? Então, é bem provável, até por conta da entrevista do Dorival, que o Alexandre Pato esteja à disposição em Bragança pela primeira vez. Ainda vai ter o treino do sábado para poder definir quais serão os relacionados. Então, dessa vez, por incrível que pareça, talvez o Dorival tenha que fazer cortes na lista de relacionados. Tenha, sobretudo, no meio para frente. Na zaga, não. Não, fala baixo, senão os caras vão cortar o dedo de alguém. Só corta aí, Dorival. É, mas ainda assim, para esse jogo está enroscado, né, Massa? Ah, é. O jogo é muito difícil, né, cara? O Bragantino me parece ser um Bragantino com a faca amolada. É o que está falando do Pablo Leite aqui. Já podemos dizer que o Bragantino trocou a faca de bolo Puma para uma faca de pão com manteiga? Ah, mais, mais, mais. É. Aquela facinha mais... O Flamengo foi aquela faca de sashimi, sabe, Massa? Sei. Bem fino, né? Exato. Corta fino, né? Corta. Sabre. Isso. Corta, tipo... É... Como é que é aquela especiaria maravilhosa? Quando você corta roast beef. Isso. O Arnaldo gosta de roast beef. É uma das três comidas que ele come. Uma é a roast beef. Gosto daquele cru, frio, sabe? Meu organismo está começando a dizer que está na hora de eu almoçar. Então também está na hora... Bom, e o Pato? Será que ele pode ir para o banco, né? Aí eu vou deixar o Arnaldo comentando. Eu vou pegar um... Olha ele aí, olha. O Pato... A coisa que mais se ouve do Pato, Massini, entre os tricolores, é a seguinte. Quando o Rato perde o gol, se fosse o Pato, não perdia. Quando fazia o Garnasio, esse lance aí, o Pato fazia o gol. Essa é a frase preferida. Embora. A pergunta que eu faço é, onde estaria o Pato quando a bola sobrasse ali para o Elton Rato fazer o gol? É isso aí. Essa é a analogia, né? A questão, de fato, quem trabalha no São Paulo entende que fisicamente, forma física, força, o Pato esteja melhor do que ele estava na última vez. Mais magro, mais forte, enfim. Dá para ver, né? Está bem aí. Pode ser, beleza? Agora, mas o cara estava já jogando há um ano e estava jogando na Major League Soccer. Então, isso que o Massini está falando, a dúvida, é completamente pertinente. Você não sabe como é. E tem uma coisa curiosa, uma marca interessante. O Pato, ele fez gols em oito estreias. Ele jogou em oito lugares fora o São Paulo. E o São Paulo, ele já jogou duas vezes antes dessa. Nas oito estreias outras, ele fez gol em todas. Menos nas estreias do São Paulo. Coisas que só acontecem com o São Paulo. Contra o Inter. Pelo Inter, ele fez contra o Palmeiras. Lembra que ele assombrou? Sim, foi a estreia dele pelo Inter. Pelo Milan, contra o Napoli. Gol. Pela Seleção Brasileira, contra a Suécia. Gol. Contra o Corinthians. Gol na estreia. Pelo Chelsea. Gol na estreia. Pelo Villarreal. Gol na estreia. No... Aonde mais? Nos Estados Unidos. Gol na estreia. No São Paulo, nas duas vezes. Contra o CSA, ele não marcou na primeira vez. E contra o Botafogo, embora ele tenha feito a jogada, aliás, uma jogada muito bonita. Lá atrás, na segunda passagem, ele também não marcou. Então seria, talvez, a terceira estreia do Alexandre. Vamos botar aí a escalação. De a pouco para jogar a quinta, né? Já que estreia, ele faz gol. Aí não, calma. Para bater o pênalti. Vamos colocar as escalações de Corinthians e Galo na pele. A gente tem bate-papo com o Rafinha. Está aqui, foi destaque aí no meio de semana. São 72 jogos, 61 como titular, um gol e cinco assistências, Edu Afonso. Você conversou com ele, tudo bem? Um beijo, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. O Rafinha foi o cara da semana do São Paulo, né? Se a gente puxar aí duas, três semanas, o cara, porque ele fez um gol contra, foi o último que o São Paulo tomou e fez o primeiro gol dele, um golaço, com a camisa do São Paulo, que determinou a vantagem contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Aí hoje, logo depois do treino, lá por volta de uma da tarde, eu entrei no CT, conversei com ele, a entrevista foi longa, claro, muitos assuntos. Falou do Ancelotti, com quem ele trabalhou no Bahia, falou do momento dele de São Paulo. A gente separou alguns trechos e esse primeiro que a gente vai mostrar é um trecho dele falando ainda da comemoração do gol, da importância do gol, quanto foi para ele, que se diz tricolor de coração, ter feito esse gol contra o Palmeiras. As palavras, realmente foi uma semana muito feliz para todos nós aqui do São Paulo e, claro, coroando com o gol no clássico, fazendo um grande jogo. E sem dúvida, mas a gente não tem um minuto de paz, né? Fui lá, acabei, tentei procurar ela ali, depois da hora que fiz o gol, demorei, mas acabei encontrando ela, tava devendo esse gol já faz muitos anos, mas, assim, fiquei feliz de ter marcado e, claro, e logo depois do jogo, mas esse problema aí, eu não sou muito de ficar nessas coisas de redes sociais aí, mas a gente não tem mais um minuto, né? Começou a chegar umas mensagens lá pra mim e me avisaram que tinha gente se passando por mim e foi ver, tinha um pegado na minha conta do Twitter. Mas não estragou a alegria da semana, né, cara? Foi muito legal esse gol pra você. É, foi muito importante pra minha carreira, pra minha vida, eu tô chegando no fim da minha carreira e marcar, assim, com a camisa do São Paulo, né, o clube que é do clube do meu coração, num momento tão importante que era um clássico, que foi o clássico contra o Palmeiras, né, por uma competição importante e, claro, no Morumbi, casa cheia diante de nossa torcedora. Momento marcante, momento marcante, eu, minha mãe sempre tava cobrando, a Rafa, tem que fazer um gol, Rafa, tem que fazer um gol pelo São Paulo. E aí, naquele momento ali, foi um momento ali que a gente, eu pude, eu pude extravasar mesmo, porque fazia tempo que eu não fazia um gol e um gol bonito e um gol também muito importante. Ainda não tá pronto não, tá? Tem mais um treino ainda que acontece amanhã, pela manhã e aí sim, no domingo já vai estar preparado pra enfrentar o Massabruta lá em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente lembra que o São Paulo vem de um resultado positivo contra o Fluminense no final de semana passado e, claro, não pode se deixar de levar em conta o resultado positivo também da Copa do Brasil no meio da semana contra o Palmeiras, quando saiu na frente por uma vaga nas semifinais, quando fez 1x0. E aí a gente fala sobre o treino de hoje. Hoje o São Paulo treinou, o Caleri apareceu em campo, o Caleri que jogou 45 minutos contra o Alviverde no meio da semana, voltou a sentir as costas, mas está fazendo o seu trabalho, né? Pra tentar voltar o quanto antes, mas muito provavelmente não joga no final de semana, deve ser preservado, vocês estavam discutindo ali, né, se o Dorival e o Abel Ferreira deveriam ou não poupar os jogadores. Neste caso, acho que não é nem poupar, né? É evitar, né, o risco de perder o Caleri pra semana que vem. Então ele trabalhou uma parte em campo com a bola, mas a outra parte do treino ele fez mais reservado na parte interna ali da Academia do São Paulo. Outras duas coisas. O Luciano, que também sentiu a panturrilha durante o jogo contra o Palmeiras, e o Alan Franco, que não foi constatada nenhuma lesão, ambos ficaram na parte interna, no Cefis, fizeram ali trabalho na fisioterapia, pra o quanto antes também poderem voltar a campo. Agora, Zé, tem uma notícia que você deve estar esperando há um tempo, porque eu lembro lá um mês e meio atrás que você anunciou aqui que Pato estaria de volta ao São Paulo. Está de volta ao São Paulo, mas ainda não reestreou. E aí, no próximo domingo, é muito provável que Alexandre Pato, na sua ultrapassagem aí pelo São Paulo, possa fazer sua reestreia pelo Tricolor. O Dorival Júnior falou isso durante a semana, o Carlos Belmonte também afirmou isso, né, durante a semana, que ele poderia estar no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino, e muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, Alexandre Pato, pode ser uma alternativa, sim, mas deve começar aí no banco de reservas. O que você acha disso, Zé? Bom, o Dorival Júnior está no clima do nosso programa aqui no Pagode, né, só no sapatinho. Calera e poupa aqui, treina um pouquinho menos ali. E aí, ô Garrafa, você acha que contra o Red Bull Bragantino, São Paulo tem chances de vencer o Massa Bruta fora de casa? É um time que briga pela mesma coisa que o São Paulo, no Brasileirão? Jogo difícil, como todos os jogos do Brasileiro, não tem jogo fácil. Você pode pegar quem está na ponta da tabela e quem está lá embaixo, você não vai ter moleza. Você não vai ter moleza. Você vê o Curitiba no final de semana, até enfrentou o Goiás, e estão falando, ah, Curitiba, o Lampet não ganhou de ninguém, ganhou o jogo. Rolaço, né, Fimanga. Entendeu? Então, é pedreira para o São Paulo, o São Paulo ainda tem esse compromisso na quinta-feira, vem de um jogo desgastante no meio de semana contra a equipe do Palmeiras, uma vitória importante pela Copa do Brasil, e essa entrada do Alexandre Pato, questionada por muita gente, a gente sabe que o Pato não é mais aquele Pato, pelo menos de nome, que tinha, que era um cara que chegava todo badalado, ele tem uma história no futebol, é um cara que sabe jogar futebol. Como o São Paulo, daquilo que eu tenho conhecimento, fez um contrato muito bem amarradinho, por produtividade, não onerou os cofres que já estão quase vazios do São Paulo e não só do São Paulo, entendo que é uma ótima opção para o Dorival. Por exemplo, você não tem o Luciano, você não tem o Caleri para esse jogo. Tá, o Pato não joga 90 minutos, mas joga 40, entra no segundo tempo. É um cara que pinta uma bola dentro da área e não vai fazer que nem o Elton Rato fez na quinta-feira. Nossa, com todo respeito ao Rato. Joga para dentro. Então, eu entendo que num elenco com poucas opções, o Pato pode agregar sim, até porque financeiramente não está detonando o São Paulo não, Chico. Hora de falar sobre o São Paulo, queria te atualizar sobre Igor Rabelo e a chance de o atleticano pintar como reforço do São Paulo. Essa notícia foi divulgada recentemente pelo Rafael Ribeiro, jornalista do Lance. Ele lembra que o Tricolor tem uma dívida, ou melhor, que o Atlético Mineiro tem uma dívida com o São Paulo. Na verdade, são duas dívidas. São pendências por conta da compra do Patrick, o Atlético não pagou a primeira prestação, e uma dívida mais antiga relacionada ao Caleb, jogador da base do São Paulo, que foi repassado para o Atlético e recentemente vendido para o Fortaleza. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente super grande do São Paulo, talvez o maior, para perguntar primeiro sobre as dívidas do Atlético com o São Paulo. Ainda não foram pagas, Tricolor e Galo tentam chegar a um acordo, faltam pequenos detalhes para que isso seja confirmado. Depois, quis saber se o Igor Rabelo pode ser utilizado como uma moeda de troca, como uma forma de reduzir ou de abater essa dívida por completa. A resposta desse dirigente importante do São Paulo, estou até pegando aqui no WhatsApp, nunca foi cogitado o nome do Igor Rabelo aqui dentro. Então, diante desse cenário, podemos passar para o próximo assunto, o São Paulo não busca zagueiro. O objetivo, nesse momento, é encontrar atacantes de velocidade, e eu pus no plural, de preferência 2. Dorival entende que falta esse tipo de jogador no elenco Tricolor, e também um camisa 10, se fosse possível. As tratativas com o Eric do Ceará seguem, o São Paulo pretende fechar o mais rápido possível um pré-contrato com o atacante, se não puder contar com ele agora, a partir de 1º de janeiro de 2024, sem custos. Sobre o Salazar, aquele meio atacante uruguaio, que pertence ao Schalke, o São Paulo fez uma primeira proposta, a oferta foi recusada, e hoje parece que o Salazar está mais perto do Anderlete da Bélgica, que ofereceu uma quantia bastante interessante. Normal, normal. Então, pessoal, acho que a relação para amanhã não vai ser mistão, não, vai ser o que tem. A verdade é essa. Então, na defesa, veremos o Belém aí, possivelmente, com a boleda, ou com quem sobrar, né? Porque a verdade é essa. Natal pela direita, Patrick pela esquerda, talvez o meio campo único que vai ao Pablo Maia, mesmo como o Arnaldo falou, porque ele tem uma boa condição física, e é o cara que tem feito uma diferença no meio campo tricolor, mas os demais, não espere Gabriel Neves, não espere Rodrigo Nestor, vai ser a garotada. Rodriguinho, mete um agro e segue para um lado, e... e vê o que dá para fazer. No ataque, o Juan, com certeza, e mais um, talvez o David, e você tenha as opções. Agora, a boa notícia, se é que é uma boa notícia, porque alguns entendem que não, é a possível reestreia do prato aí, né? Que já demorou, né? Deve estar mais do que preparado, né? Mas o problema todo não é nem só isso, é o Bragantino, o time enjoado, Bragança, o São Paulo não dá sorte, o São Paulo tem muita dificuldade de jogar lá, quando é um empate, é suado, mas normalmente o São Paulo perde, joga os lá, e vai pegar o Bragantino no melhor momento dele da temporada. Mas só que aí são prioridades, né? Se consigo um empatezinho, eu abraço. O São Paulo, na vitória e na derrota, tem jogado bem, mas o ideal é pontuar para você não distanciar dos líderes. Lembrando que o Bragantino está indo meio em um jogo com o São Paulo. Então, se o São Paulo vence, ele pode calgar novas posições, e ainda mais, daria uma super moral para o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira. Lembrando que o Palmeiras vai ter retornos do Rony, e possivelmente do Zé Rafael. Então, assim, jogo duríssimo. Mas o São Paulo faz certo, poupa, porque tem que poupar, porque quando não poupa, jogador se machuca, jogador B se machuca, e aí complica. O elenco que o São Paulo tem é esse. O Arnaldo fez outra colocação para mim muito correta, no sentido que se você tem cinco voltando, são cinco reforços, e é isso mesmo. agora vamos ver se eles vão poder entrar em campo, e tal, seria interessante, pelo menos, dez, quinze minutos, um Egento, um Erikson, um Pato, até para você começar a poder contar com esses jogadores aí no segundo tempo, pelo menos, entendeu? E aí, se o Pato entrar, a cobrança vai voltar, né? Início, antes, seguindo, se fosse o Pato, não perdia, mas agora vai ser com ele. Grande desafio da vida profissional dele, porque é um contrato curto, é um contrato de produtividade, e assim, o discurso é bacana, agora vamos ver dentro de campo. Falando de mercado da bola, já falamos de Soteudo, já falamos de Zalazar, já falamos de Marinho, já falamos de Salarino, esses caras, cada um foi para o seu lado. São Paulo tem dinheiro para competir, simples, assim como foi dito pelo Nicola, o Zalazar é outro que deve ir para o futebol belga, o São Paulo está tendo grandes dificuldades em fazer o contrato com o Eric, porque não tem barra na guia. Então, gente, não esperem grande coisa, seja um negócio de transferência, não. Agora, saídas é que preocupa, né? Ainda principalmente do Pablo Maia, Beraldo, Beraldo agora, né, como ele se machucou, deu uma esfriada, mas ainda assim preocupa. Olha, se o São Paulo pudesse fazer um modelo de negócio, como fez o Atletico Paranense, que vendeu o Vitor Roque, mas só entrega no final do ano, seria o ideal, né? Seria o ideal. Você não quebra o time esportivamente e ganha financeiramente, né? Que é mais ou menos essa a ideia para o jogo contra o Palmeiras, né? Se o São Paulo passa sem final, é uma grana que entra. E assim, você ou pega um Corinthians que está muito pressionado, ou você pega um América Mineiro, que o São Paulo já passou por essa equipe em edições anteriores da Copa do Brasil. E que aí, na verdade, seria a obrigação do Tricolor chegar à final. E aí, você chegando à final, você ganha uma bonificação bem legal. Sendo campeão, então, praticamente você paga a metade do que você precisaria de venda de jogadores. Mas é um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Então é isso. Eu acho que no vídeo de hoje, a gente mostra uma preparação no São Paulo diferente. São Paulo, dessa vez, vai poupar mesmo. Tem a questão da necessidade, mas também tem a questão de poupar e focar no jogo de volta das quartas de final. E atualizando, claro, como sempre, o mercado da bola é paupérrimo do São Paulo. A verdade é essa, porque não tem bala na agulha. E eu, como eu digo, o Casares vai tentar a reeleição e deve conseguir. Já são três anos de gestão Casares. Não dá mais para ficar culpando o Solé, a Coidara e companhia. Ele também tem culpa no cartório. E aí, ele diz, ano que vem, todo ano o seguinte vai ser melhor. Então, a gente cobra para que o ano que o seguinte seja melhor, porque não dá mais, né? Esse tipo de situação. Então é isso, pessoal. Eu sou a Marcela Mazorra do canal. Mazorra SPFC Um Pouco Sem Voz. E se você quiser ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos. Vamos ficar de olho com o nosso rival na Copa do Brasil hoje contra o Flamengo, né? Porque amanhã tem tricoló amanhã com a gente. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube O Pulo do Gato que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.